Gente linda do nosso canal, que saudade de vocês! Aqui é a Cecília, mais uma vez com uma receitinha rápida que todo mundo sabe fazer, eu acredito que vocês também saibam é porque há muito tempo que eu não posto um videozinho eu falei, ah, eu vou botar umzinho agora à noite então eu fiz um refogadinho para um feijão alho, cebola tá vendo? agora eu vou acrescentar um feijãozinho que eu botei uma linguiça calabresa defumada com uma linguiça fina, fresca, aquelas fininhas e botei uns pedacinhos de bem vou jogar aqui nesse temperinho vai ficar uma delícia gente maravilha nossa vou mostrar para vocês como que está esse feijão olha isso, gente olha esse feijão que maravilha olha isso agora sabe o que nós vamos fazer? vamos despejar aqui nessa panela vou botar a panela aqui em cima da pia fica melhor para mim, tá? para vocês verem uma mão só olha olha gente linda tá dando para vocês verem? tá dando gente? coisas de mãe coisas de pó tá quente demais a panela um cabo, gente ui tava no fogo alto tava no fogo alto sabe né? e por estar no fogo alto acho que tava pegando no cabo porque esse fogão aí engana a beça gente aí gente vou colocar só um pouquinho de sal olha mais ou menos uma plézinha de chá de sopa vai do seu gosto do jeito que vocês gostam sabe gente? olha isso olha isso maravilhoso gente olha deu para vocês verem? eu acho que tá bom de sal vou ter a língua na colher agora eu vou deixar cozinhar durante uns 5 minutinhos só para pegar o tempero e tá pronto gente é só comer com um arrozinho com um ovo instalado se você quiser eu vou jogar aqui dentro umas folhas de couve que tá ali na geladeira que meu marido poleu de manhã e vou botar aqui porque ele adora comer couve no feijão então é isso aí gente linda mais uma vez aqui no nosso canal ó não esqueçam de dar seu joinha se tiver comercial assiste o comercial até o final tá bom? um beijo no coração de vocês uma noite de paz tchau tchau